Galera, prazer, meu nome é Dedicado Trans, seja bem-vindo ao meu canal. Então, o YouTube acabou caindo as conexões, que até agora ninguém sabe o motivo, entendeu? E eu creio que a primeira vez fez isso. Caí do nada os vídeos, as pessoas estão acostumadas a assistir, de repente entra lá e tá disponível. Estranho, né? Então, vamos aguardar aí. Tamo junto. Dá aquele like, compartilha e se inscreva no canal, beleza? É nóis!